No dia 6 de outubro, data do primeiro turno, quase 750 mil eleitores estiveram na frente de 3 mil urnas eletrônicas para votar nos candidatos a prefeito e vereador da capital. O número corresponde a 71,77% do eleitorado total de Goiânia. Mais de 30 mil eleitores, por descuido ou vontade própria, anularam o voto. 21.199 pessoas foram à sessão eleitoral, mas não votaram em ninguém. Os votos brancos correspondem a quase 3% dos eleitores. Somados, brancos e nulos elegeriam muitos vereadores. Os votos válidos somaram um tiquinho mais de 688 mil. E mais de 290 mil eleitores sequer foram às urnas. A abstenção foi de quase 30%, muito mais do que os votos de cada candidato que conquistou vaga para competir no segundo turno. Naquele 6 de outubro, Fred Rodrigues, do PL, teve pouco mais de 214 mil votos. E Sandro Mabel recebeu 190 mil 278 votos. A abstenção só não foi maior do que na eleição de 2020. Naquela ocasião, mais de um terço dos eleitores goianienses não foram às urnas. Mas, 4 anos atrás, o Brasil estava no auge da pandemia do coronavírus. E sobre esse desinteresse de grande parte do eleitorado e outros temas da política, a gente conversa agora com o cientista político Itami Campos, mais uma vez com a gente. Boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite. Boa noite, obrigada. De onde é que será que vem esse desinteresse pela política? Porque o voto é obrigatório, mas a multa, a penalidade é muito pequena. Não sei se o eleitor já descobriu isso ou se ele não gosta mesmo de política e não quer, não quer saber. Olha, o que houve no Brasil, há um desinteresse, eu acho que aumentou, vamos dizer assim, quando você pega as estatísticas do início do século para cá, tem aumentado. E a partir de 2010, principalmente com todo o movimento por conta de greves e alguma coisa assim, de problemas que houve, a partir de 2013, com denúncias de corrupção, com uma série de coisas, o desinteresse aumentou muito, o desinteresse pela política aumentou muito. O eleitor acha que não adianta trocar de partido e nem de candidato. Exatamente, assim, houve um desinteresse. E as lideranças, de um modo geral, foram atingidas por esse desinteresse. Então, parece-me que isso fez com que aumentasse. E essa polarização também dificulta muito os contatos e aquele âmbito que havia, vamos dizer, em termos de processo eleitoral, que depois, de certa forma, desmontava o processo eleitoral e a vida continuava, de certa forma, mais tranquila. Quer dizer, a partir de um dado momento, essa polarização e as denúncias de corrupção fizeram com que o eleitorado se desinteressasse. E você tem um voto obrigatório, mas as pessoas, vamos dizer assim, no caso, quase 30% do eleitorado não aparece e muitos também anulam o voto. Quer dizer, é um processo ruim para a política brasileira, que precisava de ver o que de fato está acontecendo isso. Agora, professor, esse cenário de Goiânia, né, mostrando eleitor, uma grande abstenção, não foi, e também teve um número considerável que votou em branco. Está tudo muito embolado. O eleitor pode decidir na hora também o voto? Tem muito eleitor que vai decidir na hora, não vai ainda com esse candidato? Sim, tem muito eleitor que decide na hora. Quer dizer, você tem... É um número considerável, esse que decide na hora? Sim, exatamente, é um número alto. Média. Uma média, vamos dizer, não tem mais assim. Você tem muitos eleitores, é por isso que... 15%, por exemplo? É, de 15% a 20% dos eleitores não tem, vamos dizer assim, já um candidato definido. É muito, e o que a gente percebe também, no desinteresse, é que se afasta da política, você não tem uma opção maior e os próprios candidatos precisariam de ter um elo mais assim, mais de contato com o eleitorado. Ah, ter mais conexão com o eleitorado, com os problemas do eleitor, né? Aquela história de que brasileiro não sabe votar, que eleitor é bobo, é mentira, né? Não, isso não é real, isso. Quer dizer, não é verdade. Eu acho que... É o candidato que não corresponde à expectativa dele. Você tem uma faixa de candidatos muito grande, você vê a quantidade de candidatos que teve para vereador em Goiânia e no interior, de um modo geral. E você chega apenas com um número, com uma coisa assim, falta maior entrosamento, falta maior liderança no sentido de buscar um apoio da comunidade do eleitorado. Então, isso é fator de desinteresse, é fator de não ir realmente, porque muita gente não vai simplesmente, porque não tem o menor interesse na política. Agora, professor, como que fica a cabeça do eleitor? A gente está numa campanha de muitos ataques, né? Um candidato atacando o outro. Como que o eleitor enxerga isso? Com poucas propostas e muito ataque. Sim, pois é, mas é exatamente, quer dizer, você, ao invés de você, qual é a, vamos dizer assim, a proposta para Goiânia? O que é que Goiânia é? A proposta, de fato, que vai mudar a cidade, vai melhorar as condições de transporte, de energia, de saúde. Quer dizer, porque o problema de saúde é um dos problemas mais sérios que tem. Além disso, tem o problema de transporte urbano em Goiânia, que é realmente complicado. Então, qual é a proposta? Quase não tem o que... Você chega e fica, vamos dizer assim, nas críticas e tal, mas assim, qual é a proposta exata para esses, os problemas que a cidade, de fato, tem? Quer dizer, como não há clareza nisso, há um desinteresse. Sábado tem debate aqui na Record, sábado, nove da noite, e é uma oportunidade que o eleitor tem de conhecer um pouco melhor as propostas do candidato, que é o Gromori 40. E não ficarem só se, vamos dizer assim, se batendo um com o outro. Quer dizer, não trazendo a cidade, trazendo as propostas para a cidade. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Infelizmente, o tempo acabou. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você e até amanhã. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto